Música Agora vamos falar de café, mas especificamente da espécie canéfora, variedades robusta e conilon. Você vai conhecer uma técnica desenvolvida pela Embrapa que pode aumentar a produtividade dos cafeiros, é a poda de formação. Veja mais detalhes no quadro Janela Rural. Música Uma nova técnica sistematizada pela Embrapa Rondônia, chamada de poda de formação, pode fazer com que os cafeiros da espécie canéfora, ou seja, das variedades conilon e robusta, apresentem aumento de até 30% de produtividade na primeira safra. Além disso, esta prática ainda permite a padronização das podas de produção, já que as hastes formadas vão apresentar a mesma idade. Nós começamos esse trabalho porque nós percebemos que aqui em Rondônia, alguns materiais genéticos não emitem brotações precocemente, ou seja, a copa demora para se formar. Existia a técnica do vergamento, que é onde se dobra a haste principal da planta, para a emissão de novas brotações. Porém, essa técnica é um pouco onerosa, é trabalhosa de se fazer. Então, nós começamos a observar que fazendo a poda apical, a gente poderia chegar no mesmo objetivo que é a emissão de novas brotações. Então, nós começamos a estudar, fizemos um trabalho onde fizemos plantas envergadas, plantas podadas e plantas em livre crescimento, para estudar o comportamento, como é que isso ia se dar no campo. Depois, em visita a produtores, nós observamos que alguns produtores já estavam fazendo essa técnica, de maneira empírica, porque eles percebiam que também havia necessidade de induzir a planta a emitir novas brotações, porque alguns materiais genéticos aqui em Rondônia não emitem brotações muito facilmente. Então, o trabalho começou a ser desenvolvido, e hoje nós chegamos à sistematização dessa poda, dizendo como deve ser feito, o momento deve ser feito, e quais os objetivos que essa poda traz para o agricultor. A engenheira agrônoma Raquel Schmidt, que também participou da pesquisa, explica as vantagens da poda de formação, também chamada de apical, quando comparada ao vergamento. Aplicando a técnica no campo, a poda apical e o vergamento, enquanto que uma pessoa tem, em média, o rendimento de 300 plantas vergadas num dia, as plantas podadas se conseguem em torno de 500 plantas, não fazendo muito esforço. Então, acaba sendo uma prática que diminui a mão de obra. E se tem o mesmo benefício que é uma planta com várias hastes produtivas e iguais, em tamanho e rendimento. O pesquisador da Embrapa Rondônia afirma que o aumento da produtividade na primeira safra e as demais vantagens compensam o investimento de tempo que o produtor faz. Ele exemplifica que para a realização da poda são gastos aproximadamente 10 segundos por planta. Assim, em um dia de serviço equivalente a 8 horas, é possível realizar a poda em aproximadamente 2.900 plantas, o que corresponde a um hectare plantado, em espaçamento de 3 metros, entre linhas e 1,15 entre plantas. O cientista comenta que a operação de seleção de brotos e a desbrota são um pouco mais trabalhosas, devido especialmente ao processo de seleção. Assim, considerada a necessidade de 60 segundos por planta em um dia de serviço, é possível realizar a poda em aproximadamente 500 plantas, ou seja, cerca de 6 dias para fazer a poda em um hectare. Em resumo, são necessários 7 dias de serviço para o retorno de até 30% da produção de frutos. Um retorno que vale a pena garantir ele.